Olá garotada do céu, vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês, sejam sinceros quem de vocês quer ir para o céu? Eu quero, você quer? Só tem um pequeno problema para irmos para o céu, a gente tem que morrer, mas como é que a gente faz aqui para garantir o céu? Vou dar uma dica muito legal na história de hoje, vem comigo! Meu nome é Arthur, sou de Boa Poré, Rio Grande do Sul Tia Leila, coisas de visão Dá um joinha, compartilha Olha garotada, essa história de ter criança participando aqui no canal foi graças ao vídeo que eu recebi do Arthur Então faça com ele como as outras crianças, envia o seu vídeo para nós e você estará aparecendo aqui nas próximas histórias Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém! E a nossa história de hoje é para você criança e para você adulto também, papai e mamãe E a Leila, é só rezar o terço que a gente vai para o céu? Então, vou responder sua pergunta com uma história Era uma vez um padre chamado Domingos de Gusmão, o fundador dos dominicanos Conta-se que certa vez ele rezou pedindo para Deus que ensinasse um meio certo De ensinar as almas a alcançar a salvação Domingos dizia para Deus, para o Senhor Porque ele era muito teimoso Ele dizia assim, bem teimoso Enquanto o Senhor não falar comigo, eu não vou sair daqui Eu preciso de uma resposta Uma oração, me ensina uma oração que eu possa ensinar ao povo a rezar Lá, pelas tantas horas Isso foi três dias e três noites, gente, calcula Pelas tantas horas, o Domingo estava lá ainda, rezando, rezando E quem aparece? A mãezinha de Jesus, que diz para ele assim Meu filho, se você quer um meio seguro para a salvação das almas Reze o terço O Santo Rosário é capaz de amolecer os corações mais duros Um dia, estavam os três pastorinhos Lúcia, Jacinta e Francisco Cuidando das ovelhinhas E eles também receberam a visita da mãezinha do céu Quando ela apareceu, Lúcia perguntou De onde tu vens? E Nossa Senhora respondeu Eu venho do céu E Lúcia disse Quem tu és? E ela respondeu Eu sou a Nossa Senhora do Rosário A mãezinha do céu Nossa Senhora pediu para que eles rezassem o terço todos os dias Para alcançarem a paz Isso porque estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial O Santo Terço, crianças O Rosário é a oração da paz A oração do povo A oração do humilde Todos nós podemos rezar o terço O terço pode até parecer cansativo Ai, que demora muito Que dá sono Mas você sabia que o terço dura 20 minutos? Ficamos bem mais tempo ocupados com desenhos e outras coisas Com aquelas coisinhas que a gente fica assim acordando com o dedo E você sabe do que eu estou falando, né? Que às vezes não levam a nada O pior Leva até ao pecado A oração do terço é a oração dos humildes E apaixonados pela Palavra de Deus Pois precisa ser muito humilde E apaixonado E apaixonada pela Palavra de Deus Para ficar repetindo a saudação do anjo a Maria E a oração do Pai Nosso Que foi o próprio Jesus que nos ensinou No terço também meditamos os mistérios da vida de Cristo Desde a anunciação do anjo a Maria Até a sua morte e ressurreição É muito simples rezar o terço Eu vou te ensinar bem rapidinho Quando você pegar o seu terço Isso aqui é grandão para você ver melhor aí do outro lado Você segurando na cruz Você vai fazer em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Nas contas maiores Nessa primeira conta maior Você vai rezar o Pai Nosso Depois três Avem Marias E aqui começa o primeiro mistério Cada dia da semana tem um mistério Você pode pesquisar na internet E descobrir lá Não vou falar aqui que vai demorar muito tempo Mas é bem legal E aí no primeiro mistério você reza o Pai Nosso Depois dez Avem Marias O segundo mistério você vai meditar Do que é o dia Pai Nosso, dez Avem Marias E assim você vai fazer cinco vezes E aqui no final você vai rezar A oração da consagração à Nossa Senhora Você vai rezar a salve rainha E um santo anjo E pronto, simples assim Acabou o terço Vinte minutinhos Cada vez que nós rezamos o terço Cada Avem Maria é uma rosa que nós entregamos para Nossa Senhora Imagine só Num terço tem cinquenta Avem Marias E aí nós entregamos cinquenta rosas para Nossa Senhora Imagina até quando você morrer Se todos os dias você rezar um terço Quantas rosas, bilhões de rosas vão estar lá no céu Esperando você Imagina você chegar no céu E Nossa Senhora te receber e falar assim Meu filho, minha filha Aqui estão as rosas que você mandou para mim Vai ser muito lindo, não vai? A oração do Rosário É a oração que acalma os nossos corações Que acalma as guerras em casa, na escola, na família, no trabalho Enfim, todas as guerras É por isso que muitos santos insistiram tanto para rezarmos o terço em família Para que tenha paz na família Uma família que reza o terço todos os dias juntinhos Dificilmente terá brigas, discussões, traições, separações Porque é uma promessa de Nossa Senhora O mês de outubro é o mês do Santo Rosário E também dos missionários No dia 12 agora É dia de Nossa Senhora Aparecida E também dia das crianças Vamos ser pequenos missionários Atendendo o pedido da Mãezinha do Céu Sendo missionário em nossas casas Convidando todos para a oração do terço Comece E você vai ver como as coisas vão mudar na sua casa Como milagres vão acontecer O Papa Leão XIII pede para todos os católicos Desde o pequeno ao maior Para nós sermos um exército com um terço na mão Porque em toda a história da igreja As lutas, as batalhas foram vencidas Pela oração do terço Rezemos sempre o terço Pois a paz e o amor começa em casa Nossa Senhora da paz Nossa Senhora do Rosário Rogar por nós E para encerrar essa super história de Nossa Senhora do Rosário Nós recebemos um presente Do meu ministério nasci para adorar Lá do Paraguai Canta com a gente Não existe nada que não passe por ela Tudo o que tenho eu consagro a ela Quando eu chamo Maria Eu chamo também Jesus Não existe nada que não passe por ela Tudo o que tenho eu consagro a ela Quando eu chamo Maria Eu chamo também Jesus Ave Maria Ave Maria Viva Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria, tome o servo, graça e a pena. Ave Maria. Amém.